Faz as pazes... Não, não, não faço. Quero que ele vai tomar no olho do c... Rapaziada, vocês podem fazer a pergunta pra mim no youtube.com.br. Como que é o YouTube? Youtube.com.br Crack Neto 10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Prefere um Anderson na sua vida ou o Palmeiras campeão mundial? Essa pergunta é difícil, hein? Eu prefiro o Palmeiras campeão mundial. Prefere uma anta no quarto ou o Anderson? Uma anta. Neto, você já saiu com algum traveco? Nunca, garotinho. Nunca saí com nenhum traveco. E não teria problema nenhum. Eu não tenho esse feitiche, diga-se de passagem, que por sinal, me parece que teve uma vez aqui na Band, que um cara foi na USP ali, né? Os caras invadiram, né? Lembra? Eu não sou o Ronaldo Fenômeno. O Veloso tem o mesmo cabelo de boneca. É cabelo de boneca do Veloso, ele tirou das bonequinhas, e ele compra as bonecas da 25. Você vai me interromper? Você quer me interromper? Vem aqui junto. Você quer aparecer também? Você não vai se f***? Eu não queria falar isso, mas é verdade. O Veloso, ele vai na 25 de março, ele compra aquelas bonequinhas de R$5,00, R$6,00, aí ele tira todos aqueles fiozinhos da boneca e aí ele faz o implante pra ficar mais... O que acha do Benjamin? Nada. Que treta deu uma estampa, o Edilson Veloso e o Marcelinho Lúcia, porra? Acho que as duas foram desnecessárias. Sinceramente, acho que as duas foram desnecessárias. Tanto do Edilson falar com o Veloso daquele jeito, o Veloso ficar bravo, do Marcelinho também sempre falar as coisas do Luxemburgo, aí o Luxemburgo pegar um dia num programa, entendeu? Acho que as duas foram desnecessárias, até porque os quatro são gente boa. A gente tá tendo desconforto de opiniões, porque isso é natural. Faz as pazes, não, não, não faço. Quero que ele vai tomar no olho do c***, ele e todo mundo do lado dele, que ele vai pra c*** que pariu, que pega uma ante e enfia no c*** dele. Você tem contato com o Edilson ainda? Lógico, nós trabalhamos na Band. Ele que não tem contato com a gente, aquele que não procura a gente. Não quer conversar comigo? Nós estamos aqui todo dia. Eu, Veloso, Souza, todo dia nós estamos aqui. A gente toma café aqui no Deola, a gente toma café no outro, que eu não sei o nome. A gente come pastel. Ele que, assim, eu não sei onde ele fica aqui dentro. Ninguém sabe onde ele fica, então não sou eu. Pergunta pra ele, eu c***. Não, vamos continuar. Vou sair ainda amigo do Edilson. A verdade, eu sou amigo do Edilson só depois que eu joguei futebol. Edilson é um menino maravilhoso. Vampeta disse que ele ficou puto com você. Se o Vampeta disse, o problema é do Vampeta, né? Porque o Vampeta também já falou pra mim que ficou puto com o Edilson. Ah, se for verdade ou não, eu quero que se f***. Eu tô respondendo a pergunta. Caguei do que as pessoas vão interpretar. Chupa todo mundo. Você tá ficando com o cabelo de boneca? Não, meu cabelo é meu mesmo. Do meu saco, que é de boneca, que a sua mãe pega. Caraca Neto, como se sente sendo o maior ídolo da Ponte Preta? Eu não sou ídolo da Ponte Preta, cara. Nunca fui. Por ser que a Ponte Preta foi importante na minha vida por eles terem me mandado embora. Você é muito lenda, cara. Isso aí foi f***. Neto, o Luan poderia ficar com um gandula pra valer o time grande. Não, o Luan tem que parar de jogar futebol. Ele não gosta de jogar futebol. E o que ele ganha, 800 mil? Absurdo. O que você acha? Pior no Corinthians, Luan? Ou Alexandre Pato? O Luan, o Pato, pelo menos, fez gols importantes no Corinthians. É que ele ficou marcado pelo pênalti contra o Dida. Qual a vergonha esse time do Corinthians te dá? Ah, eu não tenho vergonha do Corinthians. Eu tenho vergonha das pessoas que jogam e das pessoas que dirigem. Quem não faz o Corinthians ser o maior do mundo. Pode fazer a pergunta pra mim no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Valeu? Eu faço a pergunta a hora que você quiser.